O Warren Buffett costuma dizer que o pior inimigo do investidor é ele próprio. Ora, o Gonçalo Sober, que está aqui, que é um especialista nestas matérias, vai começar por explicar precisamente porquê é que isto é um problema. Gonçalo. Muito obrigado, Camilo. Agradeço ao Camilo, agradeço aos espectadores e à Apofip pelo convite. Isto é um problema porque o investidor tem erros cognitivos e emoções que o levam para longe de decidirem otimamente. E vamos começar aqui um passo atrás e vamos ver qual é que é este campo das finanças e ver o que é que descobriu e quais é que são os impactos para os investidores. O que é que é este campo das finanças? As finanças comportamentais é uma interseção entre as finanças e a psicologia. Ou seja, a nossa psicologia e a maneira... A atitude que nós temos. Exatamente. A atitude, a maneira como nós pensamos e como nós raciocinamos e o que é que infera a seguir na maneira como tomamos as decisões de investimento. Portanto, e as finanças é a poupança e investimento, como o Camilo muito bem sabe e faz. De onde é que vem este campo? Este campo vem através do David Kahneman, que é um Prémio Nobel da Economia, exatamente pelo que nós vamos falar hoje, que tem muito impacto em nós e nos investidores. E também tem outro grande guru, que é o Richard Teller, que também é Nobel da Economia em 2017 e que também ganhou através de uma economia comportamental. Muito bem, este é o tema. O que é que é... Mas porquê é que o Warren Buffett diz que o pior inimigo é o próprio investidor? Porquê? Eu seguro, eu seguro. Ok, obrigado. Porque nós, investidores, temos, pensamos, de certa forma, que é nem sempre racional, número um, e número dois, as nossas emoções, e referem com a nossa tomada de decisão de investimentos. Ou seja, o pior inimigo de nós próprios é a nossa emoção. No fundo, a decisão de investimento tem que ser uma decisão racional, é isso? É exatamente isso, é racional. Mas não esquecer, Camilo, que não é só a nossa emoção, é também a maneira como nós processamos a informação. Portanto, há dois tipos de problemas que nos divergem do ótimo. Um deles é a maneira como nós processamos a informação. É a parte cognitiva. É a parte cognitiva, são os erros cognitivos. Dentro desses erros cognitivos temos a perseverança na crença, que é, nós não adaptamos as nossas crenças em relação ao que está acontecendo no mercado. Ou seja, mantemos sempre muito crentes aquelas nossas ideias passadas. E temos também o processamento da informação, em que a maneira como nós recebemos a informação inferna a maneira como nós a seguir tomamos a decisão. Exemplo muito prático, para passarmos aqui para o mundo real. O ancoramento é um problema, um enviesamento, um erro cognitivo, em que, numa negociação, quem dá o primeiro preço nessa negociação, ancora logo a negociação a esse preço. É a partir daí que tudo vai ser negociado. Isso é um exemplo de como nós estamos a ser influenciados, e o nosso processo cognitivo está a ser influenciado por uma informação que, se calhar, não é minimamente relevante para a negociação que nós estamos a tomar. Já agora, deixe-me letá-lo que nós vamos colocar aqui um link, que é da autoria do Gonçalo, onde queríamos pedir-lhe um favor. Durante dois dias esse link vai estar ativo. É só que carregou lá. Tem duas perguntinhas muito simples que o Gonçalo gostava que você, como espetador, se respondesse, porque é uma orientação para nós. Eu prometo que daqui a dois dias, quando tivermos apurado o resultado das votações, virei aqui por o resultado dessa mesma votação. Certo, não é só? Certo, agradeço. E vamos então... Isto é um exemplo dos erros cognitivos, Camilo. Agora vamos passar para os erros emocionais, que as pessoas vão perceber melhor lá em casa, parece-me. O Prêmio Nobel da Paz, da economia, peço desculpa, o que ele faz simplesmente, e é esse teste que vocês vão estar aí a fazer em casa, portanto vai ser a partir daí também, foi daí que ele foi buscar os resultados, o que ele fez foi simplesmente ver como é que os investidores reagem aos ganhos e reagem às perdas. E o que ele foi ver é que as nossas emoções inferem na maneira como nós reagimos. Dou um exemplo prático. Se nós tivermos exatamente o mesmo ganho, a mesma perda, a nossa felicidade ou a nossa tristeza é desproporcional. Se eu tiver um ganho, eu vou estar feliz, mas de um bilhão. Comecemos por um bilhão. O Bill Gates que fez o primeiro bilhão e ficou feliz. Se o Bill Gates perder um bilhão, ele vai ficar muito mais triste do que o feliz que ficou quando ganhou. Pronto, isso é a primeira dimensão. A segunda dimensão é, nós, à medida que vamos enfrentando ganhos, vamos tendo menos valorização para esses mesmos ganhos. Vamos ficando cada vez menos felizes por cada ganho marginal. O que é que isto quer dizer? O Bill Gates, do seu 50 milhão para o 51º milhão, ele não tem tanta felicidade como do 0 para o 1. A mesma coisa como nós estamos com sede, bebemos o primeiro copo de água, o segundo, o terceiro e o quarto. A partir do quarto, o gosto que ele tem pela água já é mesmo o primeiro. É a questão da marginalidade, da utilidade marginal. A utilidade marginal vai decrescendo. Obrigado pelo termo técnico. Eu aqui costumo dizer aos meus alunos, a nossa felicidade vai diminuindo marginalmente. Agora, vamos para o lado das perdas. Primeiro, já percebemos que ficámos muito, muito tristes com o facto de termos perdido o primeiro bilhão e a partir daí deixamos de importar com essas perdas. Perder um ou dois é quase indiferente para nós. Porquê? Porque, na realidade, nós já assumimos um valor da perda que era gigante e nós, como perdemos ou pomos muita carga numa perda, para nós é indiferente. Já foi tida e então tudo o que vem para o lado daí é quase indiferente. O resultado prático disto é muito preocupante. Porquê? Nós, investidores, que temos ações que estão a correr muito bem e estamos a fazer algum dinheiro. A tendência é fechar essas o mais rapidamente possível. Agora, quando nós estamos a perder muito dinheiro, ficamos completamente indiferentes à perda e o que é que acontece? Acontece que fica para os netos. O famoso fica para os netos. Ora, isto é precisamente o oposto do que se deve fazer. Neste caso em que eu estou a reagir às perdas deixando-as lá e ficando com os ganhos todos como eles são, ou ficando logo com os ganhos, locando é a palavra certa, Portanto, eu vou ter um perfil que é, eu vou deixar as minhas perdas e vou tirar os meus ganhos lá. Quando um investidor quer exatamente o quê? Maximizar os ganhos e limitar as perdas. Portanto, é tudo a ver com a maneira como nós e a nossa emoção lidamos com os investimentos e as ditas endorfinas, ou seja, com a felicidade que nos é libertada por temos bons resultados e temos acertado ou de temos mau resultado e temos perdido. Ô Gonçalo, agora imagino quem nos está a ver e que diz assim, bom, o Camilo Lourenço, quando preparou esta entrevista, disse que no final da conversa eu iria sair o melhor investidor. Como é que isto pode ajudar os investidores? Muito bem. Tem a ver com a consciência. Em inglês, awareness. Como é que eu posso ter essa consciência? Simplesmente sabendo que existem e quais são os erros cognitivos e os erros emotivos. Sem esse framework, sem eu ter uma lista do que é que são os possíveis erros que eu posso estar a cometer e sem fazer uma checklist, estou a ser alvo deste erro? Sim ou não? E daí adiante, sem isso, nós não vamos conseguir evitá-los. Eu fui investidor profissional durante 12 anos e eu sinto-me super à vontade a falar sobre estes temas porque eu cometei uma série destes erros. Não é uma série, Camilo. Todos. 100% dos erros que lá estão é normal. Porquê? A nossa maneira como fomos ensinados a pensar, a nossa maneira como o nosso cérebro processa a informação e as nossas emoções. Agora, todos somos diferentes e é isso que também fazem os investidores serem melhores do que os outros. É a sua emoção. O Buffett faz exatamente o oposto do que os outros investidores. Ele diz, You have to be greedy when others are fearful and you have to be fearful when others are greedy. Ele faz exatamente o oposto das emoções do crowd, da multidão. Logo, ele consegue beneficiar das emoções dos outros. Pronto, isto é a parte mais... Isto é uma proposição interessante, que é ele consegue tirar vantagem do facto dos outros estarem com receio em determinado momento. É ir contra a maré, não é? Mas tem que haver uma base cognitiva no meio disto tudo. É assim, é controle de emoção. Ele diz muitas vezes nas entrevistas anuais dele, da revisão dos resultados da Berkshire, que o que ele faz é ser mais racional do que os outros. Ele não faz... A única coisa que ele diz que tem de diferente dos outros é que ele é super racional. Porque ele não vê um investimento como positivo ou negativo porque está a subir muito ou está a cair muito, mas ele vê um investimento como positivo ou negativo porque ele faz as contas e vê se já há valor acrescentado ou não. E, portanto, é indiferente se lhe está a valer muito ou pouco para o resto do mercado. Para ele, ele tem um switch on, switch off. Tem valor ou não tem. Gonçalo, imagina agora quem está a ver deve estar preocupado porque cometeu alguns dos erros, ou provavelmente os erros que Gonçalo está a dizer também que cometeu como investidor profissional. E deve estar assim a dizer, olha, lista aí os principais erros que é para nós estarmos à vontade e podermos preencher e estarmos também preparados para isso. Isso é uma tarefa que são 60 à volta de... Mas eu vou falar de alguns deles. Um deles, por exemplo, que nós temos muito é emocional também, que é o não-controlo das nossas... o não-self-control. O que é que isto quer dizer? Eu tenho sempre duas perspectivas. Ou consumo hoje, ou poupo e invisto para o futuro. Eu faço um sacrifício, mas estou a preparar o meu futuro. Agora, nós, seres humanos, que estamos é do reward e da recompensa agora, queremos as endetorfinas agora. Eu sou mais solidário com o Gonçalo de hoje do que sou com o Gonçalo daqui a 10 anos. Porque o Gonçalo daqui a 10 anos eu não estou a senti-lo, não estou a vivê-lo. Portanto, quando lá chegar eu pensarei nisso. Portanto, isto é emocionalmente, é uma questão emocional de controle de consumo versus poupança. O que é que é racional e que muitas vezes os investidores não têm. Portanto, como é que eles podem fazer isso de uma forma mais assertiva e melhor é efetivamente planear. Aí tem que-se fazer um budget e tem que-se garantir que se tem uma certa poupança. E tem que-se garantir que parte dessa poupança vai ser sempre garantidamente, independentemente se esteja chuva ou sol na nossa vida financeira, tem que-se manter aquela poupança. E eu, se calhar, até passava a seguir para um outro tema, que é o NERJ, mas mais ainda... Mas agora o que é que é dizer o NERJ? Ah, ok. O NERJ não há tradução necessária para português, ou seja, não há tradução direta para português, mas o NERJ é facilitar tomar uma boa decisão. Portanto, quando se faz um NERJ, é um pequeno empurrão para que se tome a decisão correta. Mas isso implica conhecer aqueles erros e aquela questão prévia que nós falámos há pouco. Sem dúvida, portanto, eu tenho que conhecer os erros e tenho que saber como remediá-los que é para poder empurrar os investidores calmamente para chegar à melhor decisão, à decisão ótima. Vamos a um exemplo muito concreto. Portanto, o Richard Teller e o Cass Sustain, que entretanto foram convidados independentemente para criar unidades de NERJ, ou seja, os governos dos Estados Unidos e de Inglaterra têm unidades que estudam a economia comportamental para empurrar os investidores para irem para o sítio certo, para lhes dar o NERJ. Influenciar. E para influenciar. Ele ganhou, inclusive, o Nobel em 2017 por causa do livro dele de NERJ. E o que é que eles descobriram? Ou é a unidade. Não foram eles que descobriram isto, mas é a unidade do Reino Unido, que é a NERJ do Reino Unido. Eles perceberam que queriam estimular a poupança no Reino Unido. Mas os investidores não queriam necessariamente investir. E então, o que é que eles fizeram? O que é que foram estudar? E foram perceber que os investidores, quando iam assinar um contrato, tinham duas opções. A opção de optarem por ter um plano de poupanças em que davam, por exemplo, 5% do seu salário e o empregador dava outros 5%, ficando com 10% de poupança. Ou então a opção de não quererem isso. E o que acontecia, muitas vezes, é que os investidores não se interessavam muito por essa matéria e, a seguir, se eu vou poupar, vou ter menos cash na minha mão, não é? Portanto, eu digo que não quer poupar. E então, como é que eles tentaram fazer este NERJ? Às vezes, empurram para tomar a decisão certa. Simplesmente disseram assim, em vez de optar para entrar no sistema de fundos de pensões, poupando eu e a minha entidade patronal contribuindo com o mesmo valor, eu tenho que optar por sair deste sistema. ou seja, eu, por default ou por natureza, eu já estou dentro deste sistema de poupança em que 5% do meu salário vai direto para a poupança e o empregador mete o de 5%. E se eu quiser sair deste sistema, eu é que tenho que lhe dizer, esperem lá, que eu não quero assinar este sistema. Ou seja, a partida, por default, já lá estava. Se ele quiser sair, tem de fazer a declaração. Mas é provável que a pessoa tenha mais dificuldade em sair do que se tiver de fazer a opção para entrar. Sem dúvida nenhuma. E nós, o que é que nós sabemos? Vamos a outro erro emocional que nós temos, que é o do status quo. Ora, nós, seres humanos, somos feitos para gastar o mínimo de energia e obter o máximo de output possível. Somos não comodistas, mas queremos poupar energia. Aliás, isto vem de há muitos, muitos milhares de anos, não é de hoje. Consequentemente, tudo o que nos obriga a sair da nossa zona de conforto, nós vamos sempre como que ter alguma resistência para fazê-lo. Ora, se eu estou dentro deste sistema em que estou por default dentro da poupança, se eu quiser tirar, eu tenho, portanto, passado cinco anos e quer tirar, eu vou ter o problema do status quo. O que o governo está a confiar é que, uma vez que nós entremos neste sistema, nunca mais vamos sair de lá, porque vai-nos custar dizer já não quero. E esse, portanto, já estão a utilizar o... Já poupou e já tem uma perspectiva do que lhe vai acontecer quando puder pronunciar dessa poupança. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Portanto, também já tem esses benefícios, já senti isso. E eu vou dizer que eu próprio tenho uma opção de poupança diretamente, que, portanto, nem passa pelo meu salário, não passa pelo meu salário, não passa pela minha conta, vai diretamente para a poupança. E eu próprio, já pensei duas vezes, se calhar vou parar esta poupança, porque se calhar não está... Ui, está quieto! Não está bem, porque agora está um dia de chuva e que se calhar eu vou precisar disto para mais tarde e a seguir eu fico com esta liquidez presa e fico assim com algumas dúvidas, mas como já está Camilo, eu não lhe vou tocar. E a verdade e a experiência que eu tenho é que só optando diretamente por fazer este desvio da poupança já está a mim a controlar um erro emocional que eu tinha que era de não controlo. estamos a falar do não controlo, estamos a falar do status quo bias, estamos a falar de basicamente muitos problemas e motivos que nos divergem lá está do ótimo, porque se nós fôssemos racionais poupávamos e tratávamos o nosso próprio futuro. E condição nos decisões.